Música 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 Pra que chorar Se aquilo é um carnaval E as marcas não estiver cantando Pra que chorar Se aquilo é um carnaval E das coisas se vai levando Música 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 Carnaval Pra que chorar Carnaval A se viver cantando Carnaval Pra que chorar Carnaval A se viver cantando Carnaval Pra que chorar Carnaval Carnaval A se viver cantando Carnaval 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 Para aqueles que usam armas, para aqueles que fazem uma guerra Para aqueles que usam meninas, para aqueles que nos voltaram Para aqueles que nos ajudaram